O intervalo de aplicação do reforço da vacina contra a covid-19 no estado foi reduzido de seis para cinco meses. A medida, aprovada pela Comissão Intergestores, Bipartite, que reúne representantes da Secretaria de Estado da Saúde e dos municípios, foi anunciada em entrevista coletiva pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baqueretti. A intenção da secretaria é que a gente consiga atingir mais rapidamente esse público, prioritar especialmente os idosos que mais ocupam os nossos leitos hospitalares e evoluir a óbito. Então, dessa forma, a gente consegue trazer especialmente aqueles que tomaram o AstraZeneca, que tem um intervalo um pouco maior entre primeira e segunda dose, para tomar mais rapidamente esse reforço e a gente evitar as internações. Outro ponto abordado pelo secretário foi a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras. Segundo Baqueretti, a Secretaria de Saúde já iniciou o processo de avaliação dos critérios técnicos necessários para que a medida possa ser adotada, garantindo a segurança da população. Nossa equipe técnica já está iniciando a discussão, olhando outros países que já vivenciaram esse momento da desobrigação do uso de máscara, qual o critério técnico e seguro para que a gente desobrigue. Obviamente, se espera que seja de forma paulatina e estratificada, em que primeiro, em locais abertos e arejados, se desobrigue esse uso de máscara e, pelo estado ser heterogêneo e a vacinação dá de forma desigual, isso pode também ser de forma regional, cada município, atingindo esse critério, possa evoluir nesse sentido. O secretário ainda destacou o avanço da imunização contra a Covid-19 no estado, que ultrapassa 30 milhões de doses aplicadas. Ressaltou os baixos níveis de ocupação de leitos, o que indica a redução da circulação do vírus. Todas as 89 micro-regiões de saúde do estado estão na onda verde do Minas Consciente, a menos restritiva do plano. Da Agência Minas, Sônia Nery.